O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças estima que o número de mortes devido à gripe sazonal varia entre as 40 mil e as 220 mil todos os anos na União Europeia. O vírus da gripe infeta cerca de 10% da população adulta e até 30% das crianças. São geralmente as pessoas idosas as mais afetadas devido ao enfraquecimento natural do sistema imunitário. Uma companhia farmacêutica francesa está a preparar uma nova vacina contra a gripe que tem a particularidade de ser administrada por via intradérmica. Trata-se de uma seringa que já está cheia e que tem uma agulha que vai com toda a certeza atingir a derma e que vai injetar a boa dose de forma viável a cada injeção. O corpo humano está protegido contra doenças infecciosas pelo sistema imunitário, que tem a pele como um dos principais componentes. Com o passar dos anos, o sistema imunitário torna-se menos eficaz devido à redução do número de células que contribui para este sistema. Por outro lado, este processo afeta negativamente a capacidade do corpo de lutar contra as infecções, assim como a eficacidade da vacina. Depois de passar pela primeira camada da pele, a epiderme, a nova vacina atinge a segunda camada da pele, a derm. Esta camada imunoativa contém células dendríticas. Estas células desempenham um papel importante no estímulo e regulação do sistema imunitário que previne infecções, como a da gripe. As células dendríticas são importantes na concepção da vacina devido à sua capacidade para produzir anticorpos. A vacina é produzida nos arredores da cidade francesa de Lyon. Esta é uma das maiores fábricas do mundo. Tem uma área de 36 hectares e produz 50 milhões de doses por ano para prevenir uma dúzia de doenças. Neste laboratório, rodeado de importantes medidas de segurança, as doses de vacina são verificadas uma a uma. A capacidade de inspeção deste ateliê de controlo de qualidade é de 18 mil seringas por hora. Para entrar aqui, os operadores devem vestir um equipamento especial. Esta linha de produção é dedicada à inspeção visual das vacinas com 17 câmaras. Ao utilizarmos demasiadas vacinas, o nosso organismo não corre o risco de perder a capacidade de se defender sozinho contra as doenças? Pelo contrário, a vacina educa o nosso sistema imunitário a responder melhor às agressões infecciosas e a cada vacinação ficamos mais fortes. Respondemos mais rapidamente e melhor aos agentes infecciosos que nos agridem. Se tomarmos demasiado os medicamentos, não corremos o risco de que a vacina se transforme em mais um medicamento que se junta aos que já tomamos? As vacinas são diferentes dos medicamentos. A vacina é um ato de prevenção que se destina a prevenir doenças infecciosas específicas. Com uma ou duas injeções, fica-se protegido durante meses ou anos contra doenças infecciosas. Os espíritos dizem que a dor sentida é semelhante à de uma vacina intramuscular. A maioria das reações a uma vacina contra a gripe são a dor e a pele vermelha. Quanto aos resultados, só o tempo dirá se este sistema é eficaz.